Vamos Na ciência e na magia Explicação Pra essa religião Flamengo Não há palavras com que eu possa definir O que é Flamengo Não há palavras com que eu possa exprimir O que é ser Flamengo A gente só pode sentir Flamengo Da dona de casa Do povo sofrido Do trabalhador Flamengo Do jovem esperto Da moça bonita E do meu amor Flamengo Do sul e do norte De todos os cantos De toda a nação Flamengo Do asfalto e do morro De Deus e do povo E do meu coração Flamengo Maravilhoso Cheio de cantos mil Flamengo Flamengo Maravilhoso Campeão do meu Brasil Flamengo Maravilhoso Cheio Maravilhoso 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 A gente só pode sentir Flamengo 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 Maravilhoso Flamengo 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 Obrigado.